A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já tomou todo tapa na cara Não aprendeu a lição O culpado nessa história É o teu próprio coração Eu não vou pedir perdão Eu não tenho nada a ver Tô saindo da sua vida Eu não amo você Já tomou tanto tapa na cara Não aprendeu a lição O culpado nessa história É o teu próprio coração Eu não vou pedir perdão Eu não tenho nada a ver Tô saindo da sua vida Eu não amo você Vem pra cá, Renier Eita, só fez me arrojada, minha filha Eu não amo você Canta comigo Eu te avisei Pra não se apegar em mim O nosso caso era ficar E nada mais Mas você ignorou Pra seguir o coração E agora tá aí Sem saber o que fazer Nem vem com essa Que tem medo Que tem medo Porque sempre te chegou A real Já tomou tanto tapa na cara Não aprendeu a lição O culpado nessa história É o teu próprio coração Eu não vou pedir perdão Eu não tenho nada a ver Tô saindo da sua vida Eu não amo você Já tomou tanto tapa na cara Não aprendeu a lição Não aprendeu a lição O culpado nessa história É o teu próprio coração Eu não vou pedir perdão Eu não tenho nada a ver Tô saindo da sua vida Eu não amo você Mas arrimei Ele é Ramos, hein? Os picantes do Brasil Eu não amo você E aí E aí E aí E aí